Música Voltamos agora Muito bem Esse é o game show Vencer da cidade de São José dos Campos Voltamos agora Ainda com a prova, responde ou passa E a vez de cuidar do mundo É da escola Maria Amélia Carla e Vitor estão preparados para a resposta Vamos lá então Bafômetro É um equipamento Utilizado para medir o mau hálito A Alternativa B Medir a capacidade motora do motorista Alternativa C Medir o bafo Alternativa D Medir o nível de álcool no organismo Responde ou passa, Vitor e Carla Responde Pode falar Tá certa a resposta Medir o nível de álcool no organismo Preste atenção na pergunta A lei 18.024 De agosto de 2013 Liberou o uso de maconha Para fins medicinais Esta afirmação É verdadeira ou falsa? Responde ou passa Maria Amélia Através da Carla e do Vitor A lei 18.024 De 2013 Liberou o uso de maconha Para fins medicinais Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Responde ou passa Vitor e Carla Rápido Eu preciso da resposta rápida Aí passa Passou Me presta o mundinho, Carla Não tinha confiança Atenção Isabela e Cauã Vocês querem ouvir a resposta A pergunta de novo? A resposta também A lei 18.024 De agosto de 2013 Liberou o uso de maconha Para fins medicinais Esta afirmação É verdadeira ou é falsa? Verdadeira Verdadeira E a resposta está Errada A resposta É falsa Acontece Que agora O Veronese Voltou a zero Perdeu todos os pontos A resposta É falsa Não existe Nenhuma lei No Brasil Que libere maconha Para uso De qualquer maneira que seja A resposta Ela é falsa Nós precisamos prestar mais atenção Estamos Estamos Com os nossos alunos nervosos A resposta é simples E a gente não presta atenção Vamos lá Agora Mais uma vez Carla e Vitor Todas as drogas Fazem mal A quem as usa Essa resposta Essa pergunta É verdadeira É verdadeira ou é falsa? Todas as drogas Fazem mal A quem as usa É verdade Ou é falso? Verdadeira Verdadeira E a resposta Está errada Também Entendam Algumas drogas São utilizadas Como remédio Orientadas Por médicos Bem indicada Elas podem trazer Benefícios A saúde E empatou De novo Galera Está sensacional A disputa Agora Eu preciso Do mundinho Mais uma vez Isabela e Cauã Já estavam Todos desanimados Né? Agora Voltou Tudo no zero Preste atenção Na pergunta Cauã Preste atenção Isabela Um quilo de maconha Esta é a pergunta Um quilo de maconha É mais pesado Que meio quilo De craque A resposta É verdadeira Ou falsa? Responde ou passa Isabela? Passa Passou Me dá o mundinho Aqui Atenção Vitor e Carla Olhem pra mim A resposta Deve ser rápida Um quilo de maconha É mais pesado Que meio quilo De craque Responde Ou repassa Responde Responde Verdadeiro Ou falso Vitor Verdadeiro Verdadeiro Vamos para outra parte Do programa Nós vamos A gincana De provas A gincana A gincana A gincana A gincana A gincana A gincana A gincana